Em julho deste ano, o Brasil criou mais de 41 mil vagas de emprego com carteira assinada. O resultado, divulgado hoje pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, é 0,1% maior que o registrado em junho deste ano e 70% menor que em julho de 2012. Entre os destaques para o mês passado estão a agricultura e o setor de serviços. De acordo com o ministro do Trabalho, a geração de empregos deve continuar crescendo nos próximos meses. São dados positivos ainda, nós estamos crescendo. Eles, não só dados positivos, como continuamos, além de crescimento no número de empregos, aumento real dos salários, acima da inflação. E a nossa perspectiva é de que nós, como até agora tem acontecido, cada mês com o resultado e que o próximo seja melhor. De janeiro a julho de 2013, foram criados mais de 907 mil postos de trabalho no Brasil.